Música Olá, chegamos juntos ao 29º dia e o nosso tema de hoje será Como derrotar o inimigo 1 João capítulo 2 versículo 16 Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida Não procede do Pai, mas procede do mundo Muitos do povo de Deus são entorpecidos pelo espírito do mundo e estão negando sua fé pelas suas obras Cultivam o amor ao dinheiro, às casas e terras A ponto de isto lhes absorver as faculdades da mente e do ser E excluir o amor a Deus e às pessoas por quem Cristo morreu O Deus deste mundo lhe cegou os olhos Seus interesses eternos se tornaram secundários E o cérebro, os ossos e os músculos são sobrecarregados ao máximo para lhes aumentar as posses terrenas E todo esse acúmulo de cuidados e aflições é suportado em direta violação da exortação de Cristo Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem E onde os ladrões minam e roubam Mateus capítulo 6 versículo 19 Esquecem-se de que ele disse também Ajuntem para vocês tesouros no céu Que assim fazendo estarão trabalhando em seu próprio interesse O tesouro acumulado no céu está seguro Ladrão algum pode aproximar-se nem a traça corroê-lo Mas seu tesouro está na terra e tem suas afeições em seu tesouro Defrontou-se Cristo no deserto com as maiores e principais tentações que assediaram ao homem Ali sozinho encontrou-se com o inimigo astuto e sutil e o venceu A primeira e grande tentação foi sobre o apetite A segunda a presunção A terceira o amor ao mundo A Cristo foram oferecidos os tronos e reinos do mundo E a glória deles Satanás chegou com honras mundanas, riquezas e os prazeres da vida E os apresentou na mais atraente luz para seduzir e enganar Tudo isto, disse ele a Cristo Te darei-se prostrado, beadorares Mateus capítulo 4 versículo 9 Contudo, Cristo repeliu o astuto inimigo e saiu vitorioso Diante de nós temos o exemplo de Cristo Ele venceu a Satanás mostrando-nos como também podemos vencer Cristo resistiu a Satanás com as escrituras Poderia ter recorrido ao seu próprio poder divino e usado suas próprias palavras, mas disse Está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Mateus capítulo 4 versículo 4 Se as sagradas escrituras fossem estudadas e seguidas O cristão seria fortalecido para enfrentar o astuto inimigo Mas a palavra de Deus é negligenciada, seguindo-se o desastre e a derrota Conselhos sobre mordomia, páginas 209 e 210 Para nossa reflexão Qual a relação entre a nossa fraqueza e a negligência do estudo da Bíblia? Hoje estaremos orando por dois motivos especiais de oração Pelo batismo do Espírito Santo e por uma decisão especial de estudar a palavra de Deus a cada dia Que Deus te abençoe Amanhã estaremos juntos para mais um dia especial na presença de Deus